Rosi Lopes, vamos continuar falando mitos e verdades? Mas eu tô com a doutora Luísa Graciano, da Oral Time. Hoje nós vamos falar de mitos e verdades de aparelho. Porque, Luísa, quando eu era criança, dizia assim que você tinha que ficar 10 anos com o aparelho pra o aparelho funcionar. Isso é um mito ou verdade? Hoje, se pode ficar 2 anos e fazer o mesmo resultado que uma adolescente ficava dos 10, 12 aos 18 com o aparelho? Era comum colocar ali na pré-adolescência e tirar quando entrasse na faculdade. Era comum, né? Hoje em dia, de maneira alguma, esse tempo é um mito. Hoje em dia, eu falo se o paciente colaborar, o que é o colaborar do paciente? Vir todo mês, né? Porque não é essa mensal que precisa vir. É que a gente tem que ativar ali, ver se tá tudo certo, pra o tratamento correr bem. Quando o paciente precisa usar um elástico, alguma coisa que é a parte dele em casa, mas hoje em dia, cada vez mais, a gente precisa de menos colaboração do paciente e mais o tratamento é feito aqui. É em torno de 3 anos o mais demorado, se o paciente vier certinho. Então, não precisa mais tudo isso. Caiu por terra. É. É mito ou verdade que se pode usar aparelho? Porque na minha época, nem se ia em dentista. Que diz, quiçá, aparelho. Que criança com dentinho de leite pode usar aparelho? É, pode. É porque, quando eu falo aparelho, acho que todo mundo pensa naquele aparelho dos bráquets. Dos bráquets. É isso. É o que eu penso também quando fala. Os bráquets, normalmente, eles são usados só em dentes permanentes, que, né, vai aparecer lá a arcada total em torno dos 12 anos. Mas, em torno de 6 anos de idade, tem que fazer a primeira avaliação com o ortodontista pra ver se não tem algum problema ósseo, Rose. Sela da boca estreita. Então, é um aparelhinho diferente quando é... Ele é ortopédico. A função dele é pra... São aparelho de sal da boca, aparelho extra, bucal, às vezes. Não pra corrigir... Alinhamento dentado. Alinhamento dentado. Não, a gente vai agir no crescimento. Porque tá tudo molinho ali, o osso tá em crescimento. Então, por exemplo, às vezes o queixinho tá indo muito pra frente, a maxila tá ficando pra trás, perfil facial, o rostinho da criança. Então, nessa idade, a gente intervém em coisas que a gente não consegue depois que... Passou esse pico do crescimento. Porque quando tá crescendo, é mais fácil de você manipular. Não, a gente consegue, assim, coisas que não vai conseguir depois. Então, se trata cedo, quando precisa, não são todas as crianças. Quando chegar na adolescência, é só finalizar com o aparelho fixo. Ô Luiz, uma criança que, às vezes, o queixinho tá indo muito pra frente, ou não tem queixinho, e a mãe vê pequenininho e usa esses aparelhos pequenos, evita uma cirurgia ortognática quando fica adulto, hein? Diminui muito. Diminui muito, muito os casos. Na maior parte, evita. Mas eu vou falar de um caso principal, que é aquele que tem aquele queixinho pra frente, que a gente chama de classe 3, né? Aí, então, usa um aparelhinho nessa idade em torno de um ano, um ano e meio, e puxa a maxila pra frente e descruza a mordida. Então, a gente agiu ali no rosto. E daí? E esse crescimento, que é uma genética, né? Você vai olhar o papai e a mamãe, às vezes eles já são assim. A gente consegue segurar a genética nem sempre. Mas a gente tem que pensar que a cirurgia, ela só é feita com 18 anos ou mais pra frente. Essa criança vai passar toda a adolescência dela, que é aquela época do bullying, que a aparência pra eles é muito importante, que é onde eles têm autoestima construída, com uma mordidona cruzada horrível, né? Então, a gente consegue amenizar, melhorar, dar um perfil mais harmônico pra ela passar toda essa adolescência. E se realmente precisar dessa cirurgia, aí ela vai fazer com 18 anos. Mas diminui em 70% a chance de ter que fazer. Olha que legal! Uma outra coisa, que sempre ouvi falar que os aparelhos, os prateadinhos, eles mancham o dente. Ah, tá, você consertou seu dente, mas depois eles ficaram tudo feio. Isso é um mito ou não é verdade? O quadradinho ali fica marcado na hora que tira, né? Então, não. O aparelho não mancha dente, não dá cara. O que faz isso é a sujeirinha. É a placa bacteriana que acumula ali. Então, na verdade, é a mais de ele que causou, né? Então, se tivesse limpado certinho, não ia acontecer isso. Mas é a parte do profissional também, Rosa. O paciente vem todo mês aqui. Então, a gente tem que explicar pra ele que, às vezes, o paciente escova de verdade. Como você está escovando? Escova 10 vezes ao dia. Mas a maneira está errada. Às vezes, a coordenação ali não é muito boa, no caso de uma criança. Então, a gente tem que estar mostrando. Às vezes, o paciente enxerga um dentinho no fundo, né? Olha esse dentinho aqui, você está precisando melhorar. Então, essa é a nossa parte. Mas o aparelho não mancha dente. Você pode até ficar 10 anos de aparelho, como ficava antigamente. Se a higiene ficar correta, na hora que faz a remoção, não tem cara e não tem mancha, não tem nada. E é muito verdade que até uma pessoa de 60 anos pode usar aparelho? 60? Eu tenho uma paciente de 80. Olha aí! Eu tenho, porque aqui na oral time é referência à implante, né? Então, o paciente às vezes procura para implante, só que aí ele ficou com falha ali muitos anos e os dentes entortaram. Aí você vai colocar o implante do lado de um dente que está torto, não vai ficar tão legal. Vai acumular alimento, vai ter que ficar passando fio dental toda hora, né? Aí a gente posiciona esses outros dentes antes de colocar o implante. E é legal que eu e o Tiago, a gente faz essa avaliação conjunta, né? Então, às vezes os dentes de cima desceram para a direção daquele buraco, eu coloco o dente de volta. E aí sim, você faz o implante do tamanho e na posição correta. Então, olha, sempre bom consultar o seu dentista, né? Não sair aí por aí o que você está ouvindo, que nem sempre é verdade, né, Luísa? Não, não é. E isso é muito comum. E às vezes você toma decisões erradas com base em coisas feitas, ainda mais com rede social hoje em dia, né? Já vi vídeos muito bem feitos, viu, Rosa? E de mitos, que você às vezes acha lá que aquela imagem, né, está toda certinha, você acredita naquilo. Então, vê bem a fonte e nada melhor do que um profissional capacitado para te dar as orientações corretas. Tá vendo? Obrigada, viu? Obrigada. Tá vendo? Então, olha, curte, compartilha e manda esse vídeo para todo mundo. Tá bom, Rosi Lovers?